A minha vida em cima, eu me forrei A minha vida em cima, eu te assino Mas se eu quero saber, se eu quero ser Eu te adoro, eu te adoro Eu te adoro, eu te adoro Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.